Oi gente, hoje trago para vocês um jardim estilo vovó criativa que recicla tudo, transforma tudo. A Vera sempre nos surpreende com jardim simples, bonito, acessível e possível. Espero que vocês se inspirem em algo da visita aí e bora para o vídeo? Pessoal, gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Vera, sou moradora de Poços de Caldas no sul de Minas e eu costumo dizer que a gente tem inspiração aqui da cidade para fazer jardins, porque de fato a cidade tem jardins muito bonitos. Eu sou artesã, faço de tudo um pouquinho, mas profissionalmente eu bordo e faço desidrato com queijo de noiva. No momento eu não estou querendo aparecer muito porque eu perdi o cabelo para quimioterapia. Eu descobri um câncer de mama, já estou fazendo quimioterapia e fiquei careca. Mas estou bem, estou seguindo bem. E o jardim tem sido o meu refúgio, a minha inspiração, porque ele passa também por seca, ele passa por excesso de água e ele se reconstrói, ele se refaz, né? Então acredito que vai acontecer o mesmo comigo. Então me inspiro muito no meu jardim. E tem sido uma terapia cuidar dele. Bom pessoal, essa é a fachada da minha casa, né? Que vai ser pintada esse ano, se Deus quiser. Então eu tenho aqui, eu fiz um mosaico com um colibri. Eu gosto muito de fazer mosaico, sabe? Eu tenho aqui uma futura sica. Uma muda que vai, que plantei faz tempo agora que ela vai, que ela começou a brotar. Eu tenho um hibisco laranja. Ali, olha, o capim do Texas. Esse capim, ele é extremamente ornamental e ele precisa só de sol, ele não precisa nem de água. Ele é de deserto, né? Então ele fica maravilhoso. Ele é até invasivo demais. Logo vou ter que podar e quanto mais poda, mais bonito ele fica. Essa é a vista quando eu entro aqui no portão da minha casa, né? Eu fiz esse cenário hoje, inclusive, com pedra pintada, né? Uma casinha com pedra pintada. Depois aqui eu tenho outro cenário com o vaso quebrado, que eu também fiz. E a minha cadeira, desejando boas-vindas às pessoas que chegam. Pra cá, eu tenho pouca planta e esse é o objetivo mesmo. Eu coloquei brita, né? Como vocês estão vendo, debaixo da brita, em alguns lugares, esse canto, por exemplo, que crescia bastante mato, eu coloquei saco de milho que a gente compra em casa de ração. Por quê? Porque ele é feito de ráfia e aí ele fica drenável, né? Então, quando a água cai, agora acabou de chover muito aqui. Olha pra ver. A água já foi embora, né? Então, por isso que tem que ser, porque plástico vai empossar. Aí, aqui eu tenho uma cica. Aqui eu tenho um bonequinho que eu fiz com madeira de resto de construção, segurando uma latinha também, que foi usada de conserva, né? Aqui uma roseira. Aqui uma outra cica, que tá começando a brotar agora. Aqui eu tenho um hibisco, que tá uma arvorinha bem grande. Não tá com muita flor, não, mas tá lindo, né? As folhas estão maravilhosas. E aqui, gente, eu tenho o meu jardim de garrafa pet. Vou mostrar pra vocês. Tudo reciclado, tanto a garrafa como o portão, né? Que era um portão que foi descartado perto da casa do meu pai e virou a base. Então, essa é a entrada da minha casa. Vou mostrar pra vocês daqui pra lá. Gente, como é que foi executado esse jardim? Olha, o meu terreno aqui tem um declive, tá vendo? O fundo aqui era bem um buracão, sabe? Aí, a gente colocou um pouco de terra. Assim mesmo, ele é em declive, olha. Tá vendo? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uns desenhos aleatórios no chão e contratei uma pessoa pra carregar essas pedras pra mim. Que eu retirei aqui do terreno do vizinho, bem próximo, olha. Tá vendo? E aí, nós fizemos esses canteiros, né? E desse próprio vizinho, como ele fez uma escavação, eu pedi pro tratorista jogar duas conchas de terra pra mim. E a mesma pessoa que fez os canteiros, ela veio num dia, coou essa terra e eu coloquei aqui. Então, na verdade, é uma terra natural, daqui da região mesmo, né? Então, ficou assim, olha. Tá vendo? E aí, sim, quando eu fui plantar, eu coloquei algum tipo de fertilizante, né? Cada um próprio pra planta que eu ia plantar. E ficou assim, olha. Eu quis colocar a pedra nos vãos pra ser um jardim de baixa manutenção, sabe? Pra não ter que depois cortar grama. A grama é linda, fica linda, mas ela exige manutenção, né? E assim, não. Nasce, não é que nunca nasce, mas nasce muito pouco. E agora eu vou mostrar os canteiros separados. Esta é a vista que eu tenho da minha sala de televisão. Olha, pra vocês verem. Eu moro dentro de uma APP, área de preservação permanente. E aqui, olha, nesse meio aqui, existe uma pequena cachoeira, sabe? Eu acho que dá pra vocês ouvirem, olha. Por isso que é uma área de preservação, né? Porque tem uma nascente de água. Então, é isso, gente, olha. O jardim visto de cima. Nesse canto, eu tenho essa hortência que tá maravilhosa, olha. Mas eu plantei ela no lugar meio errado, sabe? Foi logo que eu mudei pra cá. E ela ficou meio que próximo ao corredor aqui, né? Aí, as outras mudas, eu já plantei mais no meio. Eu vou encher esse pedaço aqui de hortência. Aqui eu tenho uma mirra. Esse é um pé de psales, que é maravilhoso. Dá uma frutinha linda, né? E saborosa. Aqui eu tenho mais uma hortência. E aqui, gente, é o jardim secreto propriamente dito. Era um barranco, né? Que eu deixei da mesma forma que era. E ele preencheu sozinho com samambás. Lá só no... Eu plantei algumas. Aqui embaixo, né? Fui eu que plantei, tá vendo? Tem brilhantina. Tem... Acabou de chover, viu, gente? Por isso que tá tudo tão molhado. Gerânio. Esse roxinho que eu não sei o nome. Alguns beijinhos. Mas, dali pra cima, olha, que tá exuberante. É tudo samambaia do mato. Que nasceu sozinho, né? Então, gente, é uma maravilha. Porque, olha, né? Dá um efeito tão bonito, né? De tropical, né? Negócio bem tropical. Então, eu vou dar uma virada aqui pra vocês verem lá. Como é que é. E é isso, olha. E hortência é uma coisa maravilhosa, né? No mesmo pé, olha a diferença. Essas flores aqui são mais velhas, né? Essas mais novas. Varia de acordo com o pH, né? Da terra. E tá tudo assim. Essa é a vista do jardim secreto que eu tenho aqui de cima, olha. Olha, se vocês verem a exuberância das samambás. Ainda mais com essa chuva, né? Então, aqui, olha, é o corrimão, né? Pra gente não cair lá embaixo. E esse pedaço todo com tanta samambaia, né? E aí, aquele começo que eu mostrei lá pra vocês. Que eu plantei algumas flores. Aqui, olha, só pra vocês terem ideia. Já é a entrada. Pessoal, vou começar a mostrar agora os canteiros separados. Esse canteiro aqui, olha. Ele é, eu falo que é a minha horta, né? Ele é cobridinho, tá vendo? E eu tenho de tudo um pouco aqui. Olha, aqui são pedras que eu pintei pra enfeitar o canteiro. Eu tenho alecrim, eu tenho pimenta. Eu planto a coroa do abacaxi. Nunca dei abacaxi, mas pelo menos pegou. Eu tenho manjericão. Tenho do roxo, lá atrás. E do verde. Eu tenho um pé de berinjela que o bichinho pegou. Mas é orgânico, né gente? Não tem como. E olha, eu tenho um arranjo com suculentas. E aqui, começam os enfeites reciclados. Aqui eu tenho lata de tinta. Que eu fiz esse arranjo. Eu achei no Pinterest. Achei muito bonito. Plantei suculentas pendentes. E esse outro aqui, canteiro. Ele tá com um beijinho agora. E aspargo. Samambá e aspargo, né? Essa trepadeira aqui, ela nasceu sozinha. É um mato. Mas tá indo. Não da flor. Mas eu deixei por enquanto aí. Porque aqui no cantinho, eu plantei... Tá aqui, olha. Uma trepadeira. Que se não me engano, chama hipomeia africana. Sim, essa da flor. E é maravilhosa. Então, por enquanto, eu vou deixar a outra ali. Né? Que tá bonita, né? Tá muito viçosa. Este canteiro aqui, é o canteiro com uma estética mais... Vamos dizer, paisagística, né? Eu coloquei essa planta vermelha, que eu não sei o nome. Tem esse... Esse... Esse preste, né? Tá bem alto. E tem esses calanchões aqui. Esse cacto grandão aqui. E eu fiz também algumas frutas aqui de pedra. Aqui eu tenho uma abelhinha, que foi feita com restos de construção. De tábuas de construção. Aqui eu tenho um outro canteiro com beijinhos. E aqui, olha. Eu tenho uma pontezinha, que meu pai fez também com madeira reciclada. Olha. Vou mostrar de longe pra vocês. Aqui eu tenho um bloco de cimento que eu pintei. Pintei e plantei essa suculenta gigante. Uma penca de peixinhos com madeira reciclada. E ali, olha. Eu tenho uma mandala feita com um aro de peneira, que eu achei numa caçamba aqui do vizinho. E fiz uma mandala de crochê. Então, tudo é... Eu falo que é o jardim dos reciclados, né? Esse banquinho também foi feito com madeira reciclada. Aqui eu tenho uma magra de Cristo, que tá contornando aí, né? O aro de ferro. E aqui eu tenho essa plaquinha, que eu acho que fala muito da minha vida. Quando eu imaginei esse jardim, eu imaginei um jardim de vó, sabe? Tudo misturado. E aí, foi assim que eu fiz. Esse canteiro é bem a prova disso, olha. Eu tenho aqui um pé de manacá da serra, que é maravilhoso quando floresce. Agora não é época, né? Maravilhoso. Aqui do lado, olha, do outro lado, eu tenho um hibisco alaranjado. Ele é lindo. Pena que ele tá com botões, tá vendo? Mas não tem nenhum aberto. Então, eu tenho de tudo. Bromélia, suculenta, camarão, essa florzinha. Essa plantinha colorida que eu conheço por confete. Lavanda, a capuchinha. Enfim, é uma mistureba mesmo, né? Mas é assim mesmo que eu queria, que não tivesse uma estética rígida, não. Ali, olha, tem um quadrinho que eu fiz. Eu elaborei, meu pai cortou, eu pintei. Tem uma suculentinha na cerquinha, tá vendo? Também de material reciclado. Aliás, é um cachotinho de feira. E aqui, gente, eu tenho essa que foi a rainha, eu chamo a rainha do jardim. Foi em torno dela que nasceu o jardim, sabe? Foi a primeira planta que veio num vaso aqui pra casa. E eu plantei aqui. E ela fica maravilhosa. Vai ter uma foto aí pra vocês verem quando ela floresce. É maravilhosa. E aqui em volta, embaixo, eu tenho margarida, érica. Aqui tem mais uma plaquinha. E eu tenho aqui o peixinho, né? Que eu já fiz frito, realmente é muito gostoso. E, enfim, é. É esse, é... Ali tem a Lola, que eu adotei recentemente. E aqui, olha, o Batman, que é um gatinho de rua, que eu cuido dele e da irmã. Eles vêm comer, eles ficam muito aqui, sabe? Eles vêm comer e dormir aqui em casa. Mas eles são de rua. Mas são castrados. Eu consegui castrar os dois. Então, aqui é a visão desses dois canteiros, olha. E é assim que eu gosto. As últimas plantas que eu plantei aqui foram esses coleus aqui, olha. Mais abaixo, no jardim, eu tenho esse varal aqui com algumas garrafas pet, como um vaso. Eu ensinei a fazer no canal da Débora. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Ver se dá pra ver. É uma alça que a gente vira o contrário e fecha com a própria tampa da garrafa. Tem um vídeo explicando. Esse canteiro, a princípio ia ser só com suculentas e cactos. Aí, no fim, virou uma mistureba de novo. Essa planta aqui é linda. E foi bom porque ela tá florescendo agora, tá vendo? Uns três, quatro dias atrás ainda tava fechado. Chama boldo do Chile. E ela trabeja flor. E eu tenho do lado de cá, essa plantinha roxa também, que é muito bonitinha. Eu tenho um mandacaru. Olha, deu flor esse ano, é maravilhosa, né? Aqui eu tenho umas suculentas, um quadro com suculentas. Tem uma pá, que eu achei numa caçamba. Aí, eu enrolei um arame aqui, olha. E coloquei substrato e plantei as suculentas. Aí, olha. Ela tá bem estragadinha, né? Mas fica muito bonito o visual. Aqui eu tenho outro quadro, corações feitos com madeira de, também, de reciclada, né? Aqui eu tenho um brinco de princesa. Tenho essa bonequinha que tá comigo há muitos anos e agora eu repintei. Ela trocou de roupa pra receber vocês. Aqui eu tenho essa pá. É muito significativa porque ela foi usada aqui na obra. E o pedreiro jogou na caçamba e eu recolhi. Então, ela é uma guerreira. E aqui, olha. Por isso que eu chamo de jardim dos reciclados. É a chinela do meu filho, que eu plantei suculenta. Aqui, gente, é um cantinho que eu achei essa cadeira no lixo. E também fiz um arranjo com suculentas. Aqui tem mais algumas. Esse filtro aqui, o vizinho tinha descartado, eu peguei. Aqui é uma bacia, mais uma casinha. E mais esse vaso aqui que eu ganhei de uma vizinha. E eu plantei essa suculenta grandona aí. Eu vou afastar pra dar uma geral nele pra vocês verem. Gente, esse é o último canteiro que eu tenho aqui embaixo, né? Ele tem essa peça de madeira aqui no centro, que eu plantei uma suculenta gigante. E esse sedunzinho aí em volta aqui fez uma cobertura sensacional. Tem algumas plantas também misturadas, né? De novo, essa planta roxa, eu não sei o nome não, gente. Dessa aqui. E tenho, do lado de cá, o meu xodó, que é essa plantinha chamada Santo Antônio. Olha como que de fato parece um Santo Antônio. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E é isso. E aqui é uma visão, ó. Assim, dele no geral. Dando continuidade aí, olha. Eu tenho essa gaiola. Eu nunca gostei de gaiola com passadinho. Então, eu ganhei essa gaiola de uma pessoa. E aí, eu resolvi colocar a planta nela, né? É bem mais bonito. Aqui eu tenho, olha, um caixotinho que eu fiz. E plantei flores lá de Olambra. Gente, eu tenho uma coisa comigo, sabe? Não tô criticando ninguém. Mas aqui em casa, eu não gosto de nada escrito em inglês. Eu sou mineira raiz, sabe? Meio da roça. Eu não gosto. Eu escrevo tudo em português. Olha aqui. Aqui eu tenho um portão que eu achei no lixo. E que virou esse suporte pra... A maioria aqui são orquídeas. Quando elas florescem, elas ficam lindas. Eu vou mandar uma foto aí pra vocês verem. Mais pra cá, eu tenho o meu São Francisco, que eu fiz de madeira, inspirado num canal do YouTube. Aqui uma lata de tinta, que eu também reutilizei. Agora eu vou passar pro outro lado. Tudo reciclado. Tudo tirado do lixo. O meu gatinho Batman, que já papou. Aqui um outro portão também, que eu encontrei abandonado. E aqui tem várias plantas suculentas e também orquídeas, né? Então, esse é o cantinho. Vou mostrar de perto aqui as casinhas, né? Com vasos quebrados. Aqui tem um colar de rubi, que tá bem bonito. E aqui, aquele outro cantinho que eu mostrei pra vocês, né? Então, esse... Tudo aqui foi reciclado. Tudo, né? Latinha, né? O próprio vazinho, latinha de conserva. Aqui eu tenho outra. Nada se perde, na verdade. Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer imensamente aqui a Débora, que lá no começo, né? Quando o meu jardim era um embrião, ela foi a pessoa que primeiro veio filmar aqui, né? Então, agradeço bastante a oportunidade. A vocês todos, né? Que estão assistindo. E é isso. O meu jardim tem sido a minha terapia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram da visita lá no Jardim da Vera. Espero também que tiraram alguma ideia para o seu jardim. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau.